Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre teorias de evolução e sobre quem foram as pessoas que mais falaram sobre o processo de evolução. Entre eles, obviamente, que a gente não poderia deixar de conversar sobre o Darwin, sobre Charles Darwin. Bom, e aí resolvido as pendengas com o pai. O pai achou super legal, as irmãs se conformaram. Ele tinha uma namoradinha, a Fanny. Ficou triste, coitada, com a ida dele para tão longe. Ele ia ficar pelo menos dois anos fora. E ela prometeu que esperaria ele para casar e tal. Claro que a Fanny, três meses depois que estava embarcada, casou com outra. Mas isso é uma outra história, coitadinho, do Darwin. E aí, a viagem... O que era a viagem de Darwin? Então, também quando a gente acaba vendo os livros de história, dá-se a impressão que Darwin foi... A viagem foi feita para ele descobrir tudo o que ele descobriu. Mas, na verdade, tudo que Darwin descobriu, tudo que resultou nessa grande teoria, foi também obra do acaso e da grande sorte. Ou seja, sorte no caso de Darwin estar no momento certo, observando o fenômeno correto e interpretou de maneira isenta de qualquer outro tipo de contaminação. Isso trouxe para nós um relato muito preciso da vida na Terra, que até então não se conhecia. A viagem, na verdade, foi elaborada para uma série de coisas. Principalmente para medição de longitudes e latitudes dos oceanos onde os navios britânicos navegavam. Ou seja, tudo, porque eles mandavam em tudo na época. Também era para ver como estava a situação das colônias e dos países que eram associados à Inglaterra. Porque a Inglaterra estava começando a investir em ferrovias, que era uma coisa nova, porque ela estava começando as ferrovias. Ela tinha as minas de cobre, minas de prata, minas de ouro, espalhadas por todos os continentes. Então, a ideia era ver como estava a questão geopolítica da Terra naquele momento. O navio escolhido foi o Beagle. É esse mesmo, o nome de cachorro, Beagle. O nome desse navio é HMS Beagle. HMS é a sigla para Marinha Britânica, que significa His Majesty's Ship. Ou seja, o navio de Vossa Majestade. Então, o Beagle, que é um navio de 1827, ele já havia navegado aqui na América do Sul. O capitão da época, o Stokes, ele acabou se matando aqui na Terra do Fogo. Foi substituído pelo comandante Fitzroy, que depois assumiu a capitania do navio. O Beagle, na época do Darwin, estava passando por uma reforma para essa nova viagem. Ele foi transformado de briguê em um veleiro. Era um navio de... Apesar de ser um navio de guerra, ele foi todo adaptado para uma missão científica. Então, primeiro, a tripulação. O próprio capitão Fitzroy era um grande cientista, um hidrógrafo de primeira, um profundo conhecedor das ciências. O Stokes, que era o hidrógrafo também, que fazia os mapas e tal. E, para ajudar isso, o navio era equipado com 22 cronômetros. Era uma tecnologia nova. Na verdade, não são mais do que relógios de alta precisão. E que estariam marcando as distâncias entre um meridiano e outro. Isso era tão preciso que o próprio Fitzroy fazia o ajuste desses equipamentos, levaram um técnico junto para consertar qualquer problema. Era completamente protegido, porque cada um desses cronômetros valiam mais do que o seu peso em ouro. Então, para evitar pirataria, coisa assim, a missão era secreta nesse sentido. Os canhões do Beagle foram todos substituídos de ferro para bronze, para não interferir nas bússolas e nada. Então, foi tudo muito bem preparado para a ciência. E por que o Darwin foi chamado de naturalista? Como naturalista? Porque, para qualquer um que conhece um pouco da tradição da Marinha Britânica, sabe que os cirurgiões médicos são normalmente os naturalistas. São eles que fazem esse serviço na hora que estão de folga. Então, inclusive, o Beagle tinha um, que era o McCormick. Bom, então começa a incrível viagem de Darwin. E como eu falava, ele não era o naturalista oficial da missão do Beagle. O naturalista era o médico, que era o McCormick. Um chato de galocha. E tão chato que ele acabou brigando com o capitão Fitz Roy, logo quando eles estavam aqui no Rio de Janeiro. E ele acabou abandonando o navio, para pegar um outro navio. E o Darwin acabou assumindo o posto de naturalista. E isso foi muito legal porque ele acabou tendo o apoio da Marinha Britânica depois. Isso é uma outra história. Mas voltando para a viagem. A viagem, então, ela começou no dia 27 de dezembro de 1831. Ou seja, logo depois do Natal. Partiu do porto de Plymouth, lá na Inglaterra. Desceu em direção às Ilhas Canárias. Que era um sonho de Darwin que gostaria muito de conhecer as Canárias. No entanto, teve um probleminha. Nas Canárias havia um surto de cólera. E os técnicos de saúde, que eram oficiais espanhóis, impediram que a tripulação do Beagle desembarcase de ser uma quarentena. Fitz Roy achou que isso não seria conveniente, dado ao tempo. E desceu, então, para a grande frustração do Darwin, desceu em rumo às Ilhas de Cabo Verde. Quando chegou em Cabo Verde, Darwin ficou entusiasmadíssimo. Porque pela primeira vez ele viu rochas, ilhas vulcânicas. Ele foi apresentado a uma fauna tropical pela primeira vez. E se encantou com os polvos, que mudavam de cor e tal. Dali eles partiram em direção ao Brasil. Parando nos penedos de São Paulo e São Pedro. E Darwin, dada sua grande habilidade em geologia, foi o primeiro cientista a descrever a formação dessas rochas, desses rochedos, que antigamente se achavam que eram de mármore. E, na verdade, eles eram um guinace, um tipo de granito. Granito modificado. E aí o que houve? O que houve é que havia tantas aves ali em cima, que anos após anos de depósito das fezes do guano dessas aves, e mais a ação das ondas, que é moldando essas fezes. Na verdade, a parte da urina da ave, que é ácido úrico, diferente da gente que tem ureia. Então, ela é insolúvel em água. Então, essa água foi moldando. Então, quem via de longe parecia mesmo ser de mármore. Darwin desceu até... Passou por Fernando Noronha, abrólhos, e chegou em Salvador. Ficou entusiasmadíssimo com a Mata Atlântica, muito chateado com a questão escravagista do Brasil. O Brasil era um país escravagista na época. Ele achou aquilo um absurdo. Estava no sangue dele esse combate à escravidão. Mas ele ficou muito encantado com a Mata Atlântica, que foi a primeira visão de uma floresta tropical que ele viu. E aí, ele logo disse... Isso aqui é tão encantador que qualquer naturalista lamberia as botas de um brasileiro para passar alguns instantes aqui nessa mata. Nessa mesma mata, ele foi apresentado pela primeira vez uma grande diversidade. E ele começou os questionamentos. Por que tanta coisa assim? Dali, ele saiu, foi para o Rio de Janeiro, onde ele ficou por três meses. E aí, essa visão da Mata Atlântica se ampliou muito, muito, muito mesmo. Ele fez uma... Certa vez, ele fez uma viagem saindo do Rio de Janeiro, ele estava em Botafogo, e foi até Macaé. E nessa viagem, que foi feita de mulas e tal, ele foi coletando muito material. E numa parada, ele coletou 100 besouros. Dos 100, 60 eram espécies novas para a ciência. E ele fez uma declaração interessante, que remonta aquilo que eu falei no começo. Ele falou ali... Naquele momento, ele não pensava nessa coisa da evolução ainda. Ele falou, nossa, é tanta espécie nova, que o simples fato de imaginar fazer um catálogo completo das espécies, deixaria qualquer entomólogo louco. O entomólogo é o cientista que se dedica ao estudo dos insetos. Então, naquela época, os naturalistas pensavam muito nessa coisa, de fazer um catálogo de tudo que tinha vivo na Terra. Mas Darwin viu que isso não ia dar muito certo, porque, com a descoberta da teoria da evolução, não é possível você nunca estabelecer com exatidão o número de espécies vivas, porque elas estão em constante mudança. Dali do Rio de Janeiro, Darwin pegou o Beagle novamente, e, finalmente, desceram em direção à Argentina. Na Argentina, ele andou pelos pampas até em momento de guerra. Foi até os Andes, do lado argentino, e aí ele começou a perceber que, em determinados pontos da Terra, os bichos tinham algumas diferenças muito significativas, apesar de terem claramente um elo de parentesco. pegou o Beagle novamente, foi em direção ao Chile. No Chile, quando eles desceram aqui, passaram antes na Terra do Fogo. Aliás, tem uma coisa engraçada aqui. No navio tinha três índios, que tinham sido capturados na missão anterior do Beagle. Você fala, pô, mas o que os caras vão fazer com índio? Eram antigos índios fueguinos. Quando o Beagle esteve lá na Terra do Fogo, na missão anterior à Darwin, eles desceram para a exploração da costa ali do porto desse rei. E o que aconteceu? Quando eles estavam lá, os índios sorrateiramente levaram embora dos baleeiros, com aqueles naviozinhos. Para quem já assistiu o Jack Sparrow lá, o Piratas do Caribe, vê que quando o Pérola Negro ele ancora, ele nunca ancora na praia, ele ancora lá, porque não dá profundidade para um navio grande. Então, você tem que descer naqueles navios pequenos, normalmente as baleeiras, que são usadas até para caça, daí vem porque eram usadas para caça de baleia, e os escaleras, que são naviozinhos mais compridinhos. Então, eles desciam nessas embarcações e ancoravam ali enquanto estavam fazendo as pesquisas. Mas os índios roubaram os barcos. E o que o capitão Fitzroy teve de brilhante ideia? Vamos lá, a gente sequestra os moleques dos índios. E depois a gente usa isso de moeda de barganha, baseado no comportamento social que todo mundo conhece, em gente como a gente, em índios, em africanos, qualquer um. Mas eles não conheciam muito bem os caras da Terra do Fogo, porque quando for tentar negociar com eles, eles falam, não, pode levar embora. Criança que tem um monte, a gente não tem barco. E aí dá umas velinhas junto assim, mas aí... Não, não, não. No outro porto, um oficial trocou um menino por um botão da farda. Botões eram bonitos, brilhavam, e crianças só atrapalhavam a vida desses caras. Então, eles mandaram o moleque embora, até o nome dele, curiosamente, era James Button, o menino. Aí o capitão Fitzroy se comprometeu a devolvê-los para a Terra do Fogo. Quando ele os devolveu, Darwin estava presente, e Darwin descreve um momento de reencontro da família que não foi mais emocionante esse encontro do que dois cavalos se encontrando num pasto. Então, Darwin também... Foi uma experiência intrigante para ele imaginar que pessoas possam ser tão diferentes, como um Lorde inglês e um índio da Terra do Fogo, ser mais diferentes do que um lobo e um cão doméstico. Então, ele achou bastante interessante. Isso também corroborou aí no desenvolvimento da teoria. Dali eles partiram... Então, passaram pelas Ilhas Falklands, as Malvinas. Cruzaram o Cabo Horn, foram em direção ao Chile. No Chile, Darwin também desceu. Foi até os Andes e viu toda a fauna do lado andino, confirmando aquilo que ele tinha visto do outro lado. Aqui nos Andes também, a 3.800 metros de altitude, no Portilho dos Libertadores, que é um ponto onde você consegue passar do lado chileno para o lado argentino, Darwin descobriu uma floresta petrificada em fóssil e também descobriu conchas marinhas a 3.800 metros de altitude. Ele falou, caramba, por que isso está aqui? E aí ele foi ver umas coisas, e achou uma igrejinha que tinha se deslocado em torno de um metro em 200 anos. Depois, quando ele desceu, tinha tido um terremoto enorme em Concepción. E ele viu recifes de coral que tinham sido revirados em minutos. Então, ele começou a fazer cálculos de quanto a cordilheira dos Andes teria se elevado, e que ela está se elevando. Então, a primeira grande teoria de Darwin foi justamente do imenso tempo da Terra. Então, a coisa pulou de 5 mil, 6 mil anos, ou assim, para chutados um milhão, dois milhões de anos do Charles Lyell, amigo de Darwin, para coisas de milhões, de 30, de 40 milhões de anos. Claro que hoje nós sabemos que nós falamos de uma Terra com 4 bilhões e meio de anos. Isso também foi uma outra informação que ajudou ele a explicar a teoria da evolução. que os bichos e plantas não se modificam em tempo humano, mas sim no longo tempo da Terra. Saindo dali, Darwin continuou a viagem, passou rapidamente pelo Peru, em Cadial. daqui ele foi para as enigmáticas Ilhas Galápagos. E nas Galápagos, o Darwin finalmente, assim, desceu, e todo mundo espera que eu vou falar assim, ah, ele falou que olha a evolução acontecendo aqui. Nada disso, cara. Quando ele desceu lá, ele falou, nossa, que lugar feio do caramba. Tudo preto. Ele comparou as Ilhas Galápagos com fornalhas de produção de ferro. Eu não lembro o nome do condado. Na Europa, na Inglaterra. E aí o que aconteceu? Mas com os dias ele foi mudando as opiniões. Ele começou a perceber que os animais, as iguanas, que na América do Sul são arborícolas, ali não só mergulhavam, como se alimentavam basicamente de algas. Ele viu tartarugas gigantes, jabotis gigantes, tartarugas terrestres. Ele ficou abismado com aquela fauna. Ele foi o primeiro naturalista a entrar em uma floresta das Galápagos. O incrível é imaginar que é uma floresta com plantas endêmicas, que praticamente só ocorrem lá. Inclusive um dente de leão, essa plantinha bonitinha, que quando dá as sementes, você sopra, ela sai voando. Lá, as das Galápagos, tem três, quatro metros de altura, em forma de uma árvore mesmo. Então isso é fantástico. E aí, no último dia, Darwin não tinha se dado conta de tudo que se fala sobre as Galápagos. Ele foi jantar com um nobre inglês que morava lá nas Galápagos, um tal de Nicholas Lawson. E o Lawson falou para ele que ele era capaz de identificar de onde Darwin tinha coletado as tartarugas que ele tinha, por ilha, pela forma do casco. O Darwin falou, peraí, você está me falando que cada ilha tem sua própria tartaruga? Ele falou, não só tem sua própria tartaruga, mas os seus próprios pássaros, suas próprias plantas. Darwin quase teve um treco, sabe por quê? Porque, ao contrário do que reza o manual do bom naturalista, ele só anotou os exemplares que ele coletou como vindo das Ilhas Galápagos, e não por ilha. Foi uma catástrofe para ele. Mas isso, mais um golpe de sorte na vida de Darwin, o capitão Fitzroy tinha feito coletas para sua coleção particular e tinha anotado tudo por ilha, o que salvou a pátria do Darwin. Saímos de lá das Galápagos, então foi a parte final da viagem pelo Pacífico. Então, cruzou aqui o Pacífico, saindo lá na Nova Zelândia, na Tasmânia, Ilhas Coco, Ilhas Kilim, Ilhas Maurício. Ele teve na Tailândia... Não, Tailândia, perdão. Não é Tailândia, não. É Tahiti. Teve no Tahiti. E aí foi rumo à África do Sul novamente, no Cabo da Boa Esperança. Foi até a ilha de Santa Helena, onde estava enterrado Napoleão. E aí, finalmente, quando ele estava voltando, teve que... O capitão Fitzroy achou que deveriam voltar para o Brasil e fazer novas medidas em Salvador. Ele esteve lá e prometeu nunca mais voltar para um país escravocata na vida dele. Deu uma rápida parada no Recife, por causa de uma tempestade. E aí, a viagem finalmente terminou na Inglaterra, no dia 2 de outubro de 1836. E aí, daí para frente, a vida do Darwin foi o quê? Pesquisar o material que ele trouxe. Distribuiu isso entre outros cientistas, os grandes da época. Darwin voltou já famoso por conta de fósseis que ele tinha coletado em Bahia Blanca, na Argentina. Defendeu a teoria dele sobre a geologia da América do Sul. E ele se tornou um dos grandes cientistas da Inglaterra e da Europa naquele momento. Foi convidado para a sociedade científica, se juntou a grandes cientistas como Charles Lyell, Thomas Huxley, o Huck, que foi um grande amigo dele, ao qual ele confidenciou o que ele pensava. E já em 1837, Darwin tinha um esboço daquilo que ele imaginava ser a teoria da evolução. Ou seja, ele bolou a árvore da vida. Daqui, 했던 Olha纏 ór... PovaPatron. иссian Escape com o hードla, oavoastral da Ásoneas. Aosiguaiam testos do origins. Daqui, sei lá dentro. Do appear na unha... O cator tem o mesmo parents. Sempre presidenciou o carregulador do molten por problema, a mais sem facor, é de àqueles problemas. Será árvore no favorite extras do 맛. E aí